Acabaram de surgir imagens impressionantes de um crime chocante. Um bombeiro aposentado foi executado a tiros por um policial rodoviário estadual. Olha só o momento, o de branco é o bombeiro, tá vendo que ele tá com a arma na mão? O outro é o policial rodoviário, ele saca a arma e atira contra esse bombeiro. Tudo começou com uma confusão dentro de um supermercado. E aí várias câmeras de segurança agora mostram esse momento dessa execução. A gente vai ver de novo a imagem do momento ali em que o bombeiro tá de branco. Vai devagar junto comigo, segura a imagem pra mim aí, isso, segura aí. Tão vendo? O bombeiro de branco, arma na mão direita, arma na mão direita na parte de baixo. Na frente dele tá o policial rodoviário e ele tá com uma arma na frente e na cintura. O que ele faz? Agora pode soltar o vídeo. Saca a arma e atira. Ele vê que o bombeiro tá com a arma na mão, ele saca e atira. Agora, essas câmeras de segurança revelam momentos desse crime que tá sendo investigado desde o final de semana. Eu vou com a Ana Contato com mais informações sobre esse caso. Ana, esse policial, ele tá preso ou não? Tá solto, já foi liberado? Boa noite pra você. Boa noite, Buganzi. Boa noite pra você também que acompanha o nosso Cidade Alerta. Esse policial rodoviário estadual foi sim preso, mas já está em liberdade e vai responder provavelmente esse crime em liberdade. Essas imagens das câmeras de segurança são realmente chocantes, né? A gente percebe que essa discussão entre os dois começou dentro do mercado. O José Carlos da Silva Prado, de 48 anos, era um sargento aposentado do corpo de bombeiros. Ele estava ali dentro desse mercado quando acabou se envolvendo nessa discussão com esse policial rodoviário estadual. Os dois, então, foram pra parte de fora do mercado, continuaram a discussão ali. A gente percebe que tem uma mulher no meio, a gente não sabe exatamente qual é a relação dela com um dos dois envolvidos, mas o fato é que os dois acabaram sacando a arma e esse bombeiro aposentado acabou sendo executado com tiros de pistola que foram ali disparados por este policial rodoviário estadual. Agora, a polícia investiga qual foi o motivo dessa discussão que levou a esse crime bárbaro, Buganza. É, porque o que mais chama atenção, Ana, além, é claro, do fato da Câmara de Segurança mostrar um crime tão brutal como esse, é que, assim, qual seria o motivo dessa discussão? Porque eles, por exemplo, não tentam se agredir, né? De repente, eles saem ali do supermercado, o bombeiro já saca a arma. A polícia ainda não sabe. Então, o que motivou esse crime? Não sabe qual foi essa discussão dentro do mercado e deve ouvir testemunhas nas próximas horas, com certeza, né, Ana? Exatamente, até porque o mercado estava cheio ali no momento em que essa discussão começou e há imagens de câmera de segurança da parte interna do mercado e também da parte externa. Então, esse trabalho de investigação sobre o que motivou essa discussão, com certeza, já está em andamento pela polícia civil. Tá certo, obrigado, Ana, pelas informações. 18h22, vou seguir acompanhando. Qualquer informação nova, eu te trago aqui no Cidade Alerta.